Olá cozinheiros e cozinheiros, sejam muito bem-vindos ao Doce Palitos na Cozinha, o canal que vai ensinar você que feira não é só lugar para comer pastel e tomar caldo de cana. E hoje a gente vai começar a ensinar comida de verdade. A gente vai começar a mostrar para você a variedade que o Brasil tem de comida. Comida brasileira, aquela que te lembra sua avó, aquela que aquece seu coração. Porque nem só de fast food vive o homem, meus amigos. Então hoje o prato vai ser arroz com carré, arroz com bisteca ou arroz com chuleta. Então treinar, toca a vinheta e pá! Antes de começar a nossa receita, eu peço que você curta esse vídeo, porque lá no final você pode esquecer. Se inscreve e aperta o sininho, porque assim o YouTube vai entender que não deve ser colocado a gente no limbo e vai avisar que tem vídeo novo toda semana para você, tá bom? Então a gente vai fazer hoje uma comida mineira muito conhecida ali no interior de Minas. Tem suas variações, arroz com suam e a gente vai fazer uma mais prática, que é o arroz com bisteca. Se você quiser, for um nível mais avançado, porque essa receita é um nível médio. Não é tão básico, é o nível médio, mas se você já é uma pessoa que cozinha, que é profissa, pode fazer com variações. Carne bovina, com a bisteca bovina, ou também com a bisteca ovina. Faça do jeito que você quiser. A gente vai fazer com carne suína, um belo carré, tá? Ou bisteca, ou chuleta. E a gente vai precisar, a gente vai fazer minha receita, eu vou fazer minha receita, porque quero fazer menos, mas se você quiser com a galera maior, você vai fazer a receita completa, que está aqui embaixo o link, que vai direto para a receita lá no nosso site. Você vai precisar de um quilo de bisteca, duas xícaras de arroz, três dentes de alho, sal e pimenta a gosto, um limãozinho e óleo ou azeite ou gordura que você quiser, pode ser uma banha suína, tá? Para fazer o nosso arroz com bisteca, tá? A gente vai utilizar um medidor de colher de sopa, uma espátula, a nossa tábua e uma faca, tá bom? Então vamos iniciar o processo. Primeiro a gente vai temperar a nossa bisteca. Dica número um, quando você pegar o limão, na manseada nele, solte o suco que tem nele. Tem gente que joga no chão, tem gente que dá uma reboladinha nele aqui na pia, tá? Vê que ele fica mais molhinho, solta mais o suco, né, que tem dentro dele. A gente vai cortar carne suína sem limão, é o caos! Coloquei uma colherzinha de sobremesa de sal e coloquei também uma colherzinha de chá de pimenta. Vou jogar aqui e vou temperar. Temperar. Thaís, eu prefiro ela cortadinha, beleza. Você vai cortar aqui, ó. É só cortar aquela aí ao meio, que rende mais, tá? Tem gente que prefere fazer inteira. Mas a gente pode cortar ela aqui ao meio, ó. Misturou aqui, pronto. A sua bisteca tá temperada. Agora a gente vai passar com a parte do fogo, pronto. Aqui já acabou, a gente vai passar pra parte do fogo. Então eu vou trocar a câmera, vou botar aqui, vou botar ali em cima. E a gente vai começar a fazer, tá bom? Agora a gente vai ligar o fogo e vai esperar a panela dar uma esquentadinha. Enquanto isso a gente vai pegar e vai colocar uma colher de óleo. Ou azeite, ou banha, tá? O que você preferir. O tipo de gordura que você preferir. Espalhamos aqui na panela. Deixamos esquentar e vamos colocar a nossa bisteca. Pegue água, já coloca aqui do lado, tá? Esquentou, já coloca a sua bistequinha. A gente vai dourar a nossa bisteca. E depois a gente vai jogar o alho aqui. E vamos dar aquela refogada com tudo. E vamos colocar água. Use uma panela grande. Porque a gente vai colocar aqui dentro o arroz. E o arroz vai crescer, vai encorpar, né? Vai adquirir água. Então, por isso que precisa de uma panela grande. Outra dica. Evite furar a carne com garfo. Porque assim todo o líquido dentro dela sai e pede a suculência, né? Então, vire com duas colheres, com a espátula, com o pegador. Tá? A carne de porco, a tendência dela é ter um pouco mais de gordura. E a própria bisteca, né? Ela tem um pouco mais de gordura. Então, por isso que precisa de pouquíssimo óleo. Porque ela já vai soltar a gordura dela e a gente vai utilizar isso. Tá? A gente já tá começando a fritar. E aí, que a gente vai começar a colocar o nosso alho. A bisteca, ela fica perto do osso. Então, ela tem que ser uma carne um pouco mais dura. Agora, quando aqui tiver tudo refogadinho e fritinho, a gente vai colocar água pra ela cozinhar. Vai levar mais ou menos de 30 a 50 minutos. Depende da quantidade, né? Do seu fogo e de como tá a carne, né? De como tá a fibra da carne. Então, vamos colocar agora a água. A gente vai colocar a água até cobrir. Agora, a gente vai tampar. E vai esperar mais ou menos aí uns 30 a 50 minutos pra finalizar colocando o arroz. É rápido. Leva uma hora, uma hora e meia pra gente fazer esse prato. Mas ele vale muito a pena. Então, vamos esperar e já a gente volta. Então, passaram-se aqui 30 minutos, tá? Eu vou abrir a nossa panelinha. Vamos ver a situação da carne. Aqui, ó. Ela já tá molinha o suficiente pra a gente começar a fazer o nosso arroz. Agora, você vai precisar de uma paninha, de uma peneira ou um escorredor. A gente vai tirar o caldo da carne. Vamos voltar ao fogo. Ó. A gente vai botar isso aqui, né? A gente tem que aproveitar isso aqui. Esse caldo da carne, você não tem que jogar fora, que a gente vai reaproveitar. Beleza? Agora, a gente vai pegar e vai refogar o arroz com a bisteca. Não precisa colocar mais óleo, tá? Tá? Deixa ele soltar um pouquinho de grudinho. Agora, a gente vai deixar refogando um pouquinho. Até ele encorpar. Lembra quando a gente ensinou o arroz lá no Instagram? A gente fez aquela proporção de um pra dois. Pra uma xícara de arroz, duas xícaras de água. Aqui não tem diferença. Se eu vou fazer duas xícaras de arroz, logo eu vou fazer quatro xícaras de água. Nesse caso aqui, eu tô fazendo minha receita. Então, eu vou usar uma pra dois. Uma de arroz, duas de água. A gente vai pegar aqui o nosso medidor. Aqui, ó. Pra ficar refogando aqui, ó. A gente vai pegar o nosso medidor e vai colocar aquele caldo. Vê que ainda faltou. Aí eu vou completar com água. Vou verificar o arroz, o sal. Não precisa, mas vai de gosto. Então, você coloca o sal que você quiser. E é só esperar agora, meio tampada. Outra dica. Eu posso colocar um temperinho? Pode. Tem muito tempo que a gente coloca curry, né? Ou açafrão. A gente coloca um pouquinho de colorau. Eu, Thaís, eu não vou colocar nada, tá? Mas, isso daí também está ao seu critério. Você usa a sua imaginação. Mais ou menos uns 15 minutinhos, que é o tempo que cozinha o nosso arroz. E é correto abraço, beleza? Então, daqui a 15 minutinhos, a gente volta. E então, voltamos agora para a nossa última parte do nosso arroz. E ligue sua panela. E é só, gente, colocar no prato e servir. Pim quente. Pim quente. Uma boa, barata. Aquela galera que está agora aqui no sul e sudeste. Está um pouco mais frio. Aquece o coração. Uma galera que está no norte e no nordeste. Também aquece o coração. Com a comida mineira, comida boa, comida forte. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui, curtam o vídeo, curtam esse vídeo, curtam os outros. Tem bastante já vídeo no canal. E, então agora, quintas e sextas, só que alternado. E também, terças-feiras, com parte de fundamentos. Instagram, também tem vídeo. A gente está com a culinária básica lá, nos nossos stories. E depois fica lá nos destaques. Espero que tenham gostado. Aperte o sininho, se inscreva. Pro YouTube avisar você que sempre tem vídeo. E comem. E comentem, se tiverem gostado. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.